E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper, dando continuidade a nossos vídeos de reabastecimento aéreo, pessoal. Durante todo o mês de julho de 2023, durante toda a semana vão ter vídeo de reabastecimento aéreo de todos os módulos que eu tenho. Essa semana estamos encerrando, hoje é sábado, segunda-feira eu comecei montando a missão e durante a missão teve alguns vídeos aí. Então, se você precisar ou quiser precisar de algumas dicas, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí que está cheio de vídeos de reabastecimento aéreo. É só entrar lá no meu canal e escrever a palavra REVO ou reabastecimento aéreo. Hoje é sábado, estamos aqui no mapa da séria. Eu não gosto desse mapa não, mas tem que fazer um vídeo aqui, pessoal. Ele é muito bugado. Vamos fazer um vídeo aqui no finalzinho da tarde? Então, vamos ver como é que se comporta a aeronave aqui. A princípio, vamos estar a 15 mil pés. Deixa eu ver isso mesmo. Exato. A 15 mil pés. O meu Tacan será 58Y. O rádio é 254. Eu já estou numa runway aqui para o vídeo ficar mais curtinho, pessoal. Então, não há necessidade de eu ficar entrando em contato com a torre. O objetivo aqui é decolar, localizar o avião tanque e reabastecer. Mas, já que eu falei isso, espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou levar dois tanques de combustível vazio. 20%. Eu vou ter de reabastecer para 12 mil libras. 12 mil libras. E eu vou decolar com 6 mil libras. Praticamente o dobro, né? Deu para pegar aí, pessoal? Bora lá fazer um revo aqui na Síria. Finalzinho de tarde. Deixa eu ver que horário vai ser. Sem nuvem, 19h15. Bora lá. Vídeo de reabastecimento. Mapa da Síria. F16C Viper. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Eu só configurar umas coisinhas rapidinho aqui, pessoal. Olha o sol lá, ó. Não é igual ao sol de nevada, não. Mas quebra o gádio. A máquina. Vamos ver o avião tanque. Olha ele aí. Fazendo a rota dele. Escreveu o negócio? A rota dele é isso aqui, ó. Então, entre o e-ponte 1 e o e-ponte 2, ele vai fazer aquela rota de racetrack. Como eu já vou decolar, eu devo pegar ele mais ou menos aqui na metade do caminho. Então, eu vou conectar aqui. Quando ele der a volta, eu acho que dá tempo de reabastecer. Bora lá. Para mim, a ideia minha é essa, né? Tudo ok. Tudo ok. Espera aí. Olha o... O Revo no Road, ele já grita. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. E essa pista aqui é estreitinha. Queria saber que tipo de aeronave trabalha nela. Se você vacilar aqui, você sai da pista. Bora lá. Não tem problema não. A gente decola assim mesmo. Essa é piloto de helicóptero. Não vai ser uma pistinha dessa que vai estragar nosso dia. 140, 150, subendo. Sobe barata. Vamos tirar para os combustão, né? Porque se não, eu cabo meio combustível e eu não chego lá no ré. Beleza. Deixa ele subindo aqui. Olha só. Vamos desligar esse aqui. Beleza. A primeira coisa que eu vou ter de configurar será o TACA. Como eu falei, 58Y. Aponta o nariz para cima aí, parceiro. Fica aí. Esse piloto automático ultimamente anda muito esquisito. Na verdade, sempre foi esquisito. Espera aí. Vamos colocar 58Y. Quando você liga ele aqui, automaticamente já está aqui. Você já pode colocar a sua frequência. No meu caso aqui, 58Y. O próximo dígito, se você colocar 0, ele vai trocar o X pelo 0. Vai melhor. Ele troca o Y pelo Y. Então, eu coloco o 0. Ele vai trocar o X pelo Y. Olha lá. Você dá um toquinho aqui e já carregou. Coloca o TACAM aqui, TCN. Olha lá. Ele está à minha direita, 34 mil. Já, já ele começa a gritar no seu ouvido. O que eu falei? Então, basicamente, o TACAM já configurando. Vamos configurar o rádio. Então, sai daqui. O rádio é 254. O HF 254, 0, ENTER. Vamos ver se ele responde. O HF, TANKER, TECHACO. Vamos ver qual é a configuração dele. 15.000 pés, velocidade média de aproximação, 300. A princípio, a princípio não. O TACAM está aprontando para cá. Deve ser esse alvo aqui no radar. Vamos para a direita e continuar subindo. Espera que o sol não atrapalhe. Vamos colocar ele aqui em frente. 15.000 pés, já estamos próximos. Olha o sol. Nessa parte aqui do mapa da cera, não tem nada vezes nada. Aqui, olha. Quer ver? Satélite. Talvez você ache um camelinho aqui e outra coisinha ali, mas é só isso. 15.000 pés, já vi ele. Está bem aqui. Dá para vocês verem? Vou dar um zoom. Olha lá. Beleza. Eu vou tirar esse trem aqui. Vamos colocar o nosso bingo aqui. Bingo. Fica mais fácil de ver a leitura do combustível. Eu não gosto de colocar ali no rote, não. Fica muito poluído. Ele já está no radar. Vamos desligar isso aqui. Para não ter conflito de interesses. Vamos apertar o pé aqui. Ele está 15 milhas. 14.000. Vamos avisar para ele que nós estamos aqui. Beleza. Já sabe. Vamos colocar 12.000 lebre, pessoal. Revo de lança aqui. Está meio complicado. No sexto está mais fácil. Ah, mas esse sol batendo aqui na frente ficou bom demais, né? Está vendo ele aqui? Mouse amarelo. Não só amarelo. Vocês vão ver, né? Beleza. Ele sim. Se não for, você vai ter uma surpresa. Papa da Síria. Vídeo de reabastecimento aéreo. Hoje é sábado. Então, o vídeo vai ser light, pessoal. Faz de conta que isso aqui é tarde de sábado. Olha lá. Cinco milhas. Quatro milhas. Quatro milhas. Deixa eu começar a reduzir aqui. Isso não é o passo direto dele. Ele falou 300. Vamos tentar nos aproximar próximo de 300. Três milhas. Cheio de controle na mão aqui. Deixa eu colocar só a manete de boa aqui. Que vai ter que ser ajuste, ó. Bem, ó. Assim, ó. Ajuste pequenininho quando estiver perto dele, pô. Não tem jeito. Beleza. Já tá na... Só ajuste pequenininho, pô. É um milímetro pra lá, meio milímetro pra cá. Porque a aeronave vai enchendo o tanque e vai ficando pesado, tá? A tendência é que ela corra pra trás. Aí você tem que ficar compensando. Aqui no DCS é assim. Por isso que toda hora ele conecta e desconecta. Principalmente lança, pô. Quando é sexto, fica mais fácil de você ajustar. Olha lá. Dá pra fazer até um quadro com esse vídeo. Deixa eu apertar o passo aqui, pessoal. Tô convençando fiado. E o tempo tá correndo. Tá correndo. Que velocidade que ele tá. Trezentos, eu tô cinquenta a mais. Duas milhas. Tá diminuindo? Tá. Vamos manter isso aqui até chegar próximo dele lá. Vamos aproveitar e ligar o nosso bocal. Open. Ah. Ready. Vamos deixar o rádio na agulha aqui. Pra quando chegar pertinho dele, você já perde autorização. E esses caras esquisitos, põem em relação a esse rádio. Tá diminuindo, tá? Luzes acesas. Luzes acesas. Ele já tá descendo a sonda lá. Então, ele sabe que eu tô aqui. Vou pedir autorização bem pertinho dele pra não ficar aquela briga com o rádio. Levo aqui no mapa da Síria, pessoal. Quinze mil pés. É, quatorze e alguma coisa, né? Arredonda pra quinze. Ih, o que que eu falei? Já vai fazer a curva dele. Então, beleza. Então, agora eu tenho o... Ele vai voltar. Então, ele tem cinquenta milhas ali pra eu encher o tanque. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se ele é autorizado. Tô bem pertinho. Beleza. Preconta. Clear contact. Beleza, autorizou. Bora lá, bora lá. Corre, corre. Ó, temos cinquenta milha. Então, ele vai fazer outra curva e volta pra cá. Agora que era a briga. Altitude Altitude e posição. Altitude e posição. Altitude já tá boa. Tende ir pra frente. Tá vendo a luz da direita? Melhor, a esquerda. Nossa senhora, deu uma torcida ali. Tenta manter a altitude e a posição. Nem muito pra frente, nem muito pra trás. A luz da direita tem que tá no meio. Como todo mundo sabe. E segura na ponta dos dedos aí, parceiro. E geralmente vai soltar mais de uma vez isso aqui. Tenta antecipar os movimentos. Sempre tentando antecipar os movimentos. Soltou? Soltou. Agora soltou. Se bem, você tem um tanque de combustível gigantesco sem a sua cabeça aqui. Geralmente o acidente vai danificar as aeronaves e cada um vai pra casa. Ou melhor, tenta voltar pra casa. Não é igual a que esse um de Hollywood não, pessoal. Dá uma batidinha e vira tudo bola de fogo. Não é bem assim não. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos subir e ir pra frente. Tô medo, sobe, sobe. A luz da esquerda lá. A única que fica visível, que dá pra ver mais ou menos. Vou ter que fazer um vídeo à noite do F16, pessoal. E nessas condições aqui é sem óculos. É igual a 10, não. Então você tem que ficar nessa posição aqui sem o óculos. A única luz que você vai ver é aquela e os seus instrumentos. É, a vida não é fácil, não, senhores. Se neguinho acha que o révo do A10 é difícil, vem pra cá no F16. Dá pra fazer, de boa. Conectou não, filho. Dá um jeito aí. É, ou é ele que tá balangando que nem barata sonsa. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Conectou não. Conectou não. Você está tomando combustível. Só porque eu falei. Na ponta dos dedos. Rapaz, será que é eu que tô subindo e descendo aqui? Desconectou. Oito mil libras. Oito mil libras. Tá alto demais. Alto demais. Desce. Desce. Vamos descer. Dá um tempo aqui. Dá um tempo assim, né, pessoal? Alguns segundos. Ajustar a altura. A altura tá boa. Pouquinho pra frente. Pouquinho pra frente. Pouquinho pra frente. Pouquinho pra frente. Beleza. Vamos tentar manter ali. O que é isso? E ninguém aguenta, não. 10 mil libras. É isso que eu falo. Não coloca o contador aí, não. Você fica preocupado com o quanto falta. Você tem que preocupar em fazer o ré. Quando ele encher o tanque, ele te avisa, viu? Quando ele encher o tanque, ele avisa. Esquenta, não. É, você tem que preocupar em manter essa posição aqui. Só isso. Só isso. Olha lá, soltou de novo. Ele é mestre nisso. Quando tá próximo de encher, ele solta. Pronto. Já terminando, pessoal. 12 mil libras. Nossa senhora. Aí, dá pra reabastecer ele numa lança de 50 milha mesmo. Pega. Sobe. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Imagina-se que é a noite. Nessa posição. Você está tomando combustível. Desconectado. 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 Obrigado. Mais um ré. executado, pessoal. Doze mil lembras. Mapa da Síria. Vai com Deus, amigo. Obrigado. Olha o sol. Pronto. Agora é só voltar para trás. Ou cumprir a sua missão, né? Espera aí. Essa altitude aqui acabou que é incapaz de me ver lá no chão. Deu para pegar aí, pessoal? Viu como é que é o terror aqui? Os revos de lança aqui no DCS estão meio esquisitos. O A-10. O F-16. Logo, logo vai chegar o F-15. É Striker. Só que ele é da Raziban. Vamos ver o que vai dar. Naquela escama, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. E, por favor, assina o canal. Não custa nada. É só apertar um botãozinho aí. É só para ajudar a força aqui. Mas não ganha dinheiro com isso aqui, não. É só para vocês. Valeu? Semana que vem tem mais vídeo, pessoal. Mas se você quiser olhar no meu canal aí, acessa o link na descrição aí. Que não falta lá, é vídeo do DCS World. Tem muito vídeo de reabastecimento aéreo. É só escrever a palavra lá na busca. Reabastecimento ou Revo. Valeu. Fui. Reabastecimento ou Revo.